Ele não deve ter nem peixe direito, olha como que é raso Olha, olha a cara dele Ele é muito engraçado Que senhor engraçado Vamos focar galera, vamos focar no desafio Ô Iago, e esse fone novo seu? Ah, esse fone meu aqui cara Eu paguei uma fortuna Crony, você não vai adivinhar quanto que eu paguei nisso aqui cara Quanto? Você pagou 200 reais? Não, você tá maluco Não tô rico assim não, foi 5 madeiras Esse fone todo bonito foi 5 madeiras? 5 madeiras, cara Foi 5 madeiras na loja do seu João Você não conhece a loja do seu João? Ah, é a mesma loja que você comprou aquele barquinho de controle remoto É isso mesmo É aquela mesma loja que eu comprei a injeção Porque você falou que tava ruim Tava doente, tava com febre E eu comprei essa injeção aqui ó Pra aplicar em tu Não, tá maluco? Que doente, eu tô bom aqui ó Tô feliz, tô saudável Mas ontem de ontem você não tava ruim, espirrando Tossindo, que nem doido Ô Iago, você acha mesmo que eu vou deixar você aplicar uma injeção desse tamanho em mim? Claro, claro Ó, então tá Então ó, vou fazer o seguinte Eu vou guardar essa injeção na geladeira Pro dia que você tiver ruim A gente vem e aplica e vê se funciona Nunca Você não vai aplicar não Tem que ser um médico Tem que ser uma pessoa que sabe Porque você ó Você vai acabar espetando eu todo E não vai saber como que a injeção Não tem problema, a gente leva a injeção pro médico Porque eu gastei Eu gastei três madeiras nessa injeção Eu não vou Eu vou deixar ela aqui O dia que tiver ruim Que nós vai usar ela Boa, boa Estou aqui com o barco Vamos testar o barco Pera, você conseguiu arrumar ele? É claro que eu consegui Você sabe, né Desde pequeno eu tenho um dom O dom é de fuçar nas coisas E de conseguir arrumar, cara Eu peguei a chave de fenda emprestada, né Com o slip Chave de fenda bonita, bacana E eu consegui arrumar Consegui arrumar o barco Que loucura, velho Vamos fazer o seguinte, Thiago Vamos fazer um desafio pra galera Que no 3 todo mundo deixa o like E comenta barco Antes de você colocar ele no chão Ah, mas pera aí Eu não posso pôr ele no chão assim Eu tenho que pôr ele na água, né Antes não Mas só pra ver Não dá pra gente ver ele Se ele tá bonitinho e tudo mais Tá bom, tá bom Mas eu não sei se vai quebrar Hum, então vamos pra água de uma vez Que é mais fácil, né É que se quebrar Você vai ter que arrumar tudo de novo Ah, não Não me fale Eu não aguento mais Consertar drone Consertar barco Não aguento mais Ó Ó, tem um cara aqui, maluco Ele tá pescando com duas varas Ele tá pescando com duas Mas foca Ó, foca Vamos primeiro no desafio E depois a gente vê O que que esse O senhorzinho tá pescando Ele deve Ele deve tá pescando tubarão Aqui não deve ter nem peixe direito Olha como que é raso Olha Olha a cara dele Ele é muito engraçado Que senhor engraçado Mas tá bom Vamos focar, galera Vamos focar no desafio Bom Como é que vai ser o desafio mesmo? No 3 Você coloca o barquinho na água E a galera tem que deixar o like E comentar barco Antes de você colocar, hein Então é isso aí Pode contar, hein Vamos que vamos, seu crony Vamos lá, galera É 1 É 2 É 3 E... Vai Corre, corre, corre Vamos lá, galera Deixa o like Comenta, comenta barco Corre, corre, corre Comenta barco E... coloquei Ó Caraca, mano Que barco bonito, cara Olha só, mano Mas ele tá funcionando É, cara Deixa eu ligar ele aqui, ó Tá ligado, ó Deixa eu pegar o controle Tem filho, o controle de bom Tem, tem filho Ó Ó Ó Ligou, ligou, ligou Funcionou Ai, vai bater, vai bater Vai bater, não Cara, que eu sou Ô, meu Deus Eu sou perito, perito Ó, ó o 8 Ó, ó Ai, não Você vai estragar o barco, meu filho Põe ele de volta Aê Aí Pera, pera Ó Ó Ô, ó Oi, Argo Pera, pera, pera Você tá atrapalhando a pescaria do senhor Nossa, é verdade Ô, senhor Desculpa Eu tô atrapalhando o senhor De pescar o tubarão, né Foi mal Foi mal Ele só pode estar tentando pescar o tubarão Ele tá com uma espada É, só pode Só pode, mano Se liga, meu irmão A espada dele brilha e ainda troca de cor Caramba, que tédio Nunca tinha visto uma espada tão brilhando, top Que legal essa espada Ô, senhor Pelo amor de Deus Conta pra gente Como que faz uma espada dessa? Como é que faz uma espada dessa, senhor? Ó Seu nonô Seu nonô O nome dele Oi, garotos Essa é a nova espada Ela deixa as pessoas ricas Hã? Iago, a gente vai ficar rico com uma espada dessa A espada deixa a pessoa rica Como é que a espada deixa a pessoa rica? Será que a espada, ela concede desejos? É tipo o gênio da lâmpada? O gênio da espada Oi, como que faz? Ele tá explicando Lê pra gente Ó Para fazer, você vai precisar de um funil e um dropper Coloque o funil em cima do dropper Depois, coloque no funil os seguintes itens Uma espada de diamante Eita, o negócio já complicou Uma espada de... Eita, nós Quatro diamantes Nossa E um graveto Depois, ative o dropper com a distância de um bloco Para não explodir tudo Um bloco? Tem a chance de explodir, Crony Tem a chance de explodir, mano Tá maluco? Nossa Véio, eu acho que a gente tem que fazer isso Porque, ó É fácil fazer funil É fácil fazer dropper O único problema vai ser para pegar esses minérios aí que ele falou Porque eu acho que precisa de espada de dima Nossa E agora, mano? Ah, eu não sei Mas vamos fazer Ô, ô, ô Seu nono Obrigado Ó, eu vou pegar aqui madeira Ó, pra fazer um... Um drop... Um hop... Como é que é? Um funil Como é que eu esqueci? Um funil a gente vai precisar de baú Então... Ah, boa Isso E também você tem redstone Pra gente poder fazer o dropper Que precisa de uma só Eita, redstone Ixi, vamos ver o que você tem aqui Vamos ver tudo que a gente tem Então obrigado, seu nono Já já a gente volta aí Pra mostrar a espada pra você Ó, cadê? Eita, meu super... Eu esqueci que eu tô sem craft turbo Pera aí Ixi, nossa Tá sem craft turbo Tinha aqui seu iado, né? Ó, pronto Fiz aqui a craft turbo Pronto Vou fazer o baú logo aqui Nice E eu vou pegar pedra, tá? Vou pegar bastante pedra Ó, redstone a gente tem A gente tem ferro A gente só... Ixi, nossa E agora? A gente... Você falou que a gente precisa de uma... Picareta de diamante? É, eu acho que pra quebrar o minério novo Precisa Então a gente talvez tenha que... Tô tentando pegar pedra aqui Caraca, tá difícil Pra que você quer pedra? Pra gente fazer o dropper, né, meu filho? Ah, verdade Entendi Ó, pra fazer o funil é fácil O funil eu acho que a gente já tem tudo já A gente tem ferro lá Então bora, bora Bora fazer tudo Vamos fazer aqui o funil Funil, funil, funil E outra Depois a gente vai precisar de uma alavanca E deixar com um espaço de distância Do... Do negócio, hein? Ah, entendi Pô, vamos pegar aqui, ó Vou pegar esses ferros aqui Beleza É isso Se eu não me engano É assim a crafting do... Aqui Pronto Pronto Fiz o hopper Aí, garoto Agora vamos colocar eles em algum lugar aqui Pra gente deixar... A gente precisa fazer agora A gente precisa fazer agora A lever, né? Como é que é a lever? Ah, é um stick e uma pedra Ó, toma Que tem pedra pra caramba Tem pedra daqui A pedra Bom, ó Vou pôr o stick E vou pôr aqui Ah, o que é isso? Eu fiz uma injeção de pedra Não faz injeção não, meu filho Tá ficando louco? Como é que é aqui? Ih, não tô... Coloquei aqui, já viu? Coloquei o dropper Agora põe o funil em cima Não tô manjando de fazer a lever, não Ai, vai Me manda aí que eu faço pra você Enquanto você coloca o funil Vai lá Vai lá que eu vou pôr o funil Ele Aqui E prontinho Está na mão a lever Pronto Tá, agora Ele falou que tem que ser um bloco, né? Tem que ser um bloco de distância Pô, tá aqui em cima Põe no lugar dessa coisa Pronto, ó Tá bonitinho agora Agora falta o quê? Falta a gente colocar os itens aqui em cima E depois apertar a alavanca Que vai ficar tudo pronto, velho Tá, fechou Só que é o seguinte É o seguinte A gente precisa de duas espalhas Uma de dima e outra de ouro Então bora pegar essas espadas Tudo mais lá E também a gente vai precisar de um gravito, hein? O gravito eu tenho aqui Tem um três gravito Então tá Eu passei aqui Tinha uma caverna aqui do lado Caverna, cadê tu? Ó, tem uma galinha aqui Caverna Ó, tô vendo a caverna Vamos Tá escuro, hein? Cuidado Tá escuro Ó, tem... Ó É isso aqui Ô lobo Isso aqui é o diamante colorido Ih, a gente vai precisar de picareta de dima, hein? Ih, a gente vai ter que... É, vamos ter que pegar diamante, então Ou então encontrar alguma picareta de dima perdida na sua casa Nossa, meu Deus do céu Tá, vamos pegar isso aqui Ouro Ó, vou pegar também carvão, né? Porque vai precisar assar as coisas, né? Ó, ó Encontrei dima aqui, mano Cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, mas que trem de dima é esse? Ah, esse é o dima troll Ah, não, velho Esse dima é de mentira Mas de novo esse negócio, cara? Mas eu tô cansado de pegar a dima troll Quem foi que adicionou esse negócio no Minecraft crony? Faz uma tocha ali pra gente, Thiago Que tá escuro E a gente vai ter que explorar isso aqui Pera aqui Isso pra cá Tocha, pronto Ó Nossa Acho que Ó Ó Esse diamante, esse diamante Isso é dima? Pega, pega É, pega, pega, pega Caraca, quanto dima? Quanto dima? Quantos? Ó, dá pra gente fazer Quatro Nossa, quase que dá pra gente fazer Uma picareta de dima aqui, hein? Hum Que pena Se não fosse o diamante falso, né, velho? Se não fosse o diamante falso, mano Cara Ilumina esse negócio aí que eu não tô vendo nada Ilumina Eita, nós acabamos Vamos colocar aqui, ó Vamos tampar esse negócio aqui, mano É, então a gente vai ter que procurar Uma picareta de diamante Ó, isso aqui é o quê? Isso, mas é Ah, é Tim Toma aí, ó É Tim? O que que é Tim? Tim não serve pra nada Então fechou Então vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue Ah Sabe o que eu lembrei? O quê? Que lá Lá, lá Sabe no meu No criado mudo? Ah, do lado da sua cama Do lado da cama Eu acho que eu tenho uns diamantes Guardado lá Hum Ainda bem, né Iago? Eu sabia que você ia ser um cara inteligente Ia ter guardado um diamante, né? Ah, é que eu esqueço Eu deixo lá como se fosse meu estoque Eu nem lembro daquilo Porque vai lá É negócio que eu pego com sacrifício Você sabe? Então eu deixo sempre lá de estoque Porque vai saber se os caras vêm E vêm me assaltar Eles vão direto no baú, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí Aí, Cronin Nossa, que sorte Tem dois Dimas aqui Pronto Seis Dimas A gente consegue fazer a pic... Deixa eu fazer a picareta aqui Aqui Isso Aqui E ó, como você também não tem fornalha Eu já vou deixar a fornalha aqui novinha pra você Pra assar os ouros, beleza? Ó, eu já fiz a espada de Dima também já Já fiz a espada de Dima Aqui estamos com a picareta de Dima E vamos lá pegar os diamantes Calma, 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 calma E o ouro? Você não pôs o ouro pra assar, meu filho? Pô e o ouro aí É que eu tô com pressa Cabe isso Senão a gente vai ficar, ó Esperando o ouro assar Mas enquanto isso A gente vai lá pegar o minério colorido, né? O diamante colorido Vamos, vamos lá pegar Vamos lá Ih, caramba Eu não lembro de Cacaverna É aqui, ó Tiago Você precisa colocar um GPS aí, velho Ah, é aqui Tô ouvindo, tô ouvindo Eu acho que Tá logo aqui de cara Cadê, cadê? Precisa de quantos? É uns quatro, né? Que ele falou É Isso, garoto Ó, caramba Meu, esses diamantes coloridos São muito bonitos, cara Eu tô, meu Vontade de dar uma mordida nele Ah, louco Vai comer diamante agora, Iago? Ah, pronto Ó, eu acho que agora A gente tem tudo que a gente precisa, né? Ó, uma espada de ouro Uma espada de dima E quatro Como é que é? Quatro? Quatro diamantes Precisa de um gravete Não, tem gravete Tem tudo aqui já, meu amigo Tem tudo Então bora Bora agora A gente tem que jogar tudo na rada Então pega a metade Fica com os dima aqui Fica você com os dima Ah, eu vou ficar com as espadas E você fica com o graveto Ó, peraí Deixa eu fazer aqui Uma espada Tá, velho Eu tô ansioso, Iago Vai funcionar Será que o seu nono Tá falando a verdade? É claro que tá falando a verdade Ó, agora pega aqui, ó Um graveto Beleza, mano Eu tô muito ansioso Vamos, vamos, Iago Bom, agora a gente joga tudo ali no hopper Tem que jogar mesmo Ou é colocar direitinho? Não Joga no hopper Joga no hopper Que é tipo um, ó Uou Errou 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 de novo Ó, tô jogando tudo E errei também, velho Você errou também O negócio que tá Aí, nice Aí Acho que joguei tudo, ó Joguei as duas espadas Você jogou os quatro Sai daí Cabiço Você jogou os quatro Diamante colorido E a... O graveto O graveto Bom, agora aperta aí E vamos ver o que acontece, mano Aí, um, dois, três E... Vai Você pegou Eu peguei a espada Eu peguei a espada Crone Olha aí Deixa eu ver Como que... Espada de mineiro Secreto raro Vamos testar ela, Iago Testa, testa Aonde? Cadê? Cadê a ovelha que tava aqui? Tá aqui, a ovelha aqui Pega Aí, ó Um, dois, três E... Meu Deus do céu Caraca, Crone Vamos... Nossa, mano Dá pra gente abrir um açougue agora Se liga Tem a cena também Tenta atacar alguém Olha isso aqui, cara Mano, vamos tentar pegar uma galinha agora Vamos tentar pegar uma galinha Será que tem galinha aqui? Hum, vamos caçar a galinha Ou então zumbi Ou então esqueleto Será que tem esqueleto? Tem alguma coisa aqui? Aqui Cadê, cadê, cadê Aqui tem uma galinha aqui, ó Vê só a galinha Será que vai... Vê cá, galinha Toma, toma, toma Uou, explodiu Se liga, meu É 64 Iago Olha isso aqui Olha isso aqui, cara Vamos jogando, ó Cara, dá pra gente abrir um açougue, cara Olha aí, Cris A gente tá muito, mano A gente não vai passar fome nunca mais, mano Nunca mais, mano Caramba Caraca É tipo aquelas picaretas Que... É... Multiplica as coisas Duplica Eu não sei A gente vai ficar rico É... Véio, vamos juntar isso aqui tudo Vamos guardar pra não desperdiçar E vamos tentar, mano Vamos tentar atacar outros bichos aí Agora monstros Pra ver o que que cai deles Vamos, vamos, vamos procurar um monstro agora Só que tem que esperar ficar anoitecer, Crone Eita Então o que que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer um churrasco Olha o que que vai fazer Vamos fazer um churrasco Uhul Woooo